Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A sua sigla, Contup, da TV Musical, Curva Noção, fundado em 1987, presidente, Rui Bispo, regente, Ubirajara, dirigente, Júnior, Luaz e André, Edna e Cleidson, coreógrafo, André Potter, mundo dos jogos, Mó, Atenil, de Souza, Balizador, Felipe Vieira, Baliza, Catarina, seu repertório variado, seu histórico, tricampeã baiana em 2009 e 2008, Dentre vários títulos de seus periféricos, Conjunca, Inglaterra, recebem-me em braços abertos, a Fondute em julgamento! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.